Vocês veem o destrato que é causado com os youtubers aqui? Maneiro! E a atualização, homem? Como é que fica? Ninguém tá mais gravando o Block Fruit, você espera o quê? Quem tá tirando conteúdo de onde pra fazer vídeo? Quem eles ligam de verdade mesmo é os amiguinhos, galera! É o Zoff fazendo vídeo no canal dele com todo tipo de conteúdo diferente que ele pode fazer porque ele é um admin do jogo, então o conteúdo pra ele do jogo é praticamente infinito se ele quiser fazer alguma coisa. Hoje eu quero falar aqui sobre um pouco da minha indignação da GameRobot com os youtubers brasileiros de Roblox aqui que fazem vídeo de Block Fruit, mas claro, não só os youtubers brasileiros como também alguns de outros países mas principalmente vai ser focado nos brasileiros, porque eles não ligam pra gente, tá galera? Nesse vídeo aqui eu só quero comentar sobre isso mesmo, que eu estava conversando com o meu amigo Veiar lá no Twitter e a gente começou a trocar um papo, tá galera? Falando sobre como a GameRobot, que já praticamente é uma empresa, vamos dizer assim, no Roblox aí criadora do Block Fruit e outros jogos aí que fizeram também na época, né? Com os donos aí, Rippendray e MyGame43 em relação, tá galera, a criação de conteúdo aqui de Block Fruit e até mesmo os youtubers brasileiros tem uma treta, tem umas coisas do passado que são bem chatinhas, tá galera? De se lidar, de se ver, pra quem vê assim de fora e tudo mais porque é um destrato, tá galera? Um mau caso, tudo de paia que esse grupo tem com os youtubers brasileiros, tá? Chega a ser até meio complicado, né? Então relaxa que nesse vídeo aqui eu vou dar todos esses detalhes certinhos eu vou explicar aqui, mostrar alguns prints também antigos e tudo mais falar pra vocês algumas reclamações de outros youtubers também que já tiveram no passado em relação aí com o grupo em si e claro, todos os seus donos e todo mundo que trabalha nesse grupo falando aqui, tá galera? O E.WenLoco aí, ou conhecido como Adminer, talvez vocês conheçam assim, né? Ele fez, tá galera, uma mensagem há muito tempo atrás, tá? Lá no Discord em YouTubers Announcements, galera Fala pra vocês que o YouTube Announcements, ele é um chat privado, tá? Então se tiver alguma coisa meio errada, tá? Eu posso cortar na edição, alguma coisa assim do tipo então não se preocupem, né? Mas eu quero falar aqui algumas coisas, tá galera? Tem aqui sobre uma pequena treta que teve antigamente com o tal de R-Bound, tá galera? Falando sobre o E.Banir aí, YouTubers vietnamitas em relação a lojas de Robux, né? Eu parei de banir YouTubers for Robux Shop, pra loja de Robux Foi uma coisa assim, foi uma treta que teve e eu só quero falar aqui sobre essa treta porque já mostra, tá galera? Que essa intriga entre YouTubers e a equipe da Game Robert já acontece há um tempo, tá? Então é só uma pequena treta que teve mesmo que ele, aparentemente ele tava banindo, né? YouTubers por alguma coisa que teve na época e tal parou de banir, aí depois ele começou a tirar só apenas remover o cargo e eu acho que não vale a pena nem comentar aqui sobre isso porque, sei lá, né? Não sei se é interessante pra esse vídeo Claro, eu não vou fazer um vídeo aqui só falando mal da Game Robert, né? Vou falar também aqui do torneio que eles fizeram que pelo menos, por incrível que pareça, é a única coisa boa vamos dizer assim, desse vídeo aqui vai ser sobre o torneio que fizeram, né? Um torneio na Ásia de YouTubers pra pegar a Triple Dark Blade de uma parada assim, pelo menos teve para os YouTubers da América do Norte YouTubers da Ásia, YouTubers da Europa e os YouTubers da América do Sul, tá, galera? Então fizeram aí o torneio pra cada região então pelo menos se esforçaram um pouquinho, né? Pra trazer um pouco mais de espaço aqui pro Brasilzão que é praticamente só o Brasil mesmo, né? Tem alguns países ali da América do Sul que jogam o Block Suites, mas o Brasil é mais focado, a gente sabe disso, né? Depois eu quero falar aqui sobre o aviso do USOF, tá, galera? Em relação ao Black Marketing o mercado negro aí em relação à venda de contas, tá, galera? Do Block Suites, né? Ele falou aqui, né? Olá, amigos! Muito tempo sem ver Aí já percebeu também, ó Cadê? Não era pra ter uma interação? Tinha uma interação, né, galera? Os torneios aí que tiveram nunca mais teve, tá? Os torneios pra Triple Dark Blade No momento estamos procurando os canais responsáveis pelo envio de vídeos de Black Marketing se está vinculado a comprar contas de Block Suites ou vender contas de Block Suites, né? Ou pilodeados em qualquer mídia social Se você for pegar e fazer alguma dessas coisas após essa mensagem você será condatado para retirá-la e não enviar mais esses vídeos Ele falou também que pra quem bota só no título do vídeo mas ainda não comprou a conta ainda não vai ser tolerado, né? Isso incentiva a venda de contas de qualquer maneira mesmo que você coloque um aviso ou diga às pessoas para as pessoas não fazerem isso isso ainda promove a ideia de venda ou compra de contas Então se você está confuso sobre isso saiba que isso é ruim entendo que cerca de 90% dessas contas são revendidas que foram roubadas de jogadores irregulares do jogo Então é básico muito o que eu já falei nos vídeos aqui, né? Então é basicamente o Zoff, tá? Botando pressão aí em quem faz vídeos de vendas de contas por conta das contas serem feitas pelo roubo e tudo mais, né? E o interessante dessa mensagem aqui do Zoff é que ele mandou essa mensagem duas vezes Então ele mandou essa mensagem aqui sobre o black marketing e tudo mais e depois fez outra mensagem Por enquanto você não pode postar informações enganosas e dizer com orgulho que suas câncias são algo que você considera verdadeiro Não vou dizer quem ou que causou isso mas isso se deve a recente teoria criada por alguém de que a atualização do block fruit foi adiada porque estamos chateados com a base de jogadores com a forma como eles se comportam enquanto o bot do Dino do Discord está inativo, né? No momento não estou em posição de fornecer uma razão oficial para a atualização estar demorando mais do que alguns esperavam mas a minha perspectiva de como a atualização está acontecendo é por uma razão muito boa Para encerrar você está com um clickbait mas não pode dizer que essas coisas são 100% a razão para algo acontecer, né? Explicitamente apenas uma teoria ou o que você acredita ser a razão Beleza, Zoff isso não muda nada, tá? Porque, sinceramente, né? Por que não dão motivo então da falta de atualização? A culpa é de quem? Me fala A culpa é de vocês, GameRobot A culpa não é do youtuber que está lá gravando o vídeo dele e está fazendo um clickbaitzinho para ter clique Isso é o normal, galera O que mais tem nesse youtuber é gente tentando chamar atenção no máximo possível, tá? É uma briga, galera É uma briga de quem chama mais atenção quem está mais ali em alta Mas como é que chegou nesse ponto? Me diz, Zoff A culpa é de quem? GameRobot E ponto final, galera A culpa é deles porque tem uma estratégia de marketing horrível A estratégia de marketing do GameRobot é a pior que eu já vi de todas, galera A estratégia de marketing deles é não vou fazer nada É isso, é não fazer nada e esperar que os jogadores sei lá, né? Achem extremamente da hora É isso? Não estou sabendo de nada Então vai vir tudo, né, galera? Nessa atualização Mas vou continuando aqui, né, galera? Depois aí o Tortoise e nem está mais no servidor do BlockFruits Ele fez aqui um texto está falando novamente sobre o black marketing, né, galera? Agora não foi mais o Zoff, né? Nós percebemos que o black marketing está voltando a ser um problema novamente Por que não corrigiram antes, então? Me diz Por que não corrigiram faz meses já? Muitas pessoas especialmente de outros países estão fazendo vídeos no YouTube E esse é o único aviso que você receberá Se você não seguir esse aviso e escolher se associar com o black marketing você vai ter o seu cargo de YouTube removido Possivelmente se banido do servidor do Discord ou até quanto ser banido do jogo, né? Ser inelegível no programa OGC do Roblox é conforme o Roblox TOS, né? Que é as diretrizes aí E depois mostraram aí mais alguns adendos, né? Clickbait falar que comprou contas do título e tudo mais Mesmo que sua compra seja falsa isso encoraja a prática Só reforçando aqui mesmo que eles fizeram esse aviso novamente reclamando Novamente reclamando de YouTube só as que estão fazendo ultimamente Só isso Teve torneiozinho ali legal E agora estão só reclamando E não fazem nada Isso é incrível, né, galera? E depois o último aviso mais importante foi ontem mesmo que foi o motivo que deu fazer esse vídeo foi dos off, né? Postar coisas como fazer bugs você vai ser banido Maneiro E a atualização, homem? Como é que fica? Ninguém está mais gravando o Blockfruit Você espera o quê? Quem está tirando o conteúdo de onde? Para fazer vídeo O VIA, galera Ele mesmo falou que estava gravando os vídeos de bugs porque não tinha conteúdo para ele gravar E agora o cara vem falando que quem fazer vídeos de bugs será banido Olha isso, gente Estou aqui no meu pódio Estou no topo do Olimpo Você não pode fazer mais nada agora Para vocês verem o destrato que é causado com os YouTubers aqui É por isso que nem mesmo eu interajo no Discord da Gamer Robert lá do Blockfruit No chat Não interajo com ninguém Muito menos com os admins Por isso que eu nem mesmo tenho título de YouTuber Por quê, galera? Não dá Não vale a pena Não vou fazer isso Não tem graça Não tem a menor graça E até é bom fazer esse vídeo aqui porque eu estou fazendo depois o resultado da Bola de Ouro Mostrando aí que o favoritismo ele existe em tudo que é canto Na Bola de Ouro até na Gamer Robert até no Roblox É impressionante isso Então o brasileiro é meio que nada para eles Tipo assim YouTuber normal para Gamer Robert já é nada É literalmente isso Eles não ligam Eles não ligam para nenhum deles Brasileiro é pior ainda Está no fundo do poço É pior que o YouTuber normal Está mais abaixo ainda Porque quem eles ligam de verdade mesmo é os amiguinhos, galera É o Zoffer fazendo vídeo no canal dele com poder de admin com todo tipo de conteúdo diferente que ele pode fazer porque ele é um admin do jogo Então o conteúdo para ele do jogo é praticamente infinito se ele quiser fazer alguma coisa E os amiguinhos, né? Kit Gaming que faz Ah, eu fiz um vídeo com admin e tal da atualização Olha isso, galera Que legal Magic Bus e todos os outros E eles vão criando, né, galera? Vão criando as marionetes Vão ajudando uns aos outros ali naquele grupinho deles E vocês acham que os YouTubers normais aqui que são um dos que trazem, né, galera? A verdadeira fama para esse jogo Recebe recebe alguma coisa? Não, né? Recebe nada, galera Não tem nem é um agradecimento Não tem Nossa, YouTubers vocês são muito legais Olha isso Nós lançamos a atualização e vocês fizeram todo tipo de conteúdo incrível shorts e tudo mais Uou Não tem isso Anuncimentos agora É só reclamação É praticamente uma ameaça a cada mês Virou isso Uma ameaça, né, galera? Eu não sei se vai dar alguma coisa para mim Espero que não Mas se der já sabe aí, já, galera Já fica marcado nesse vídeo que eu fui um dos que veio aqui falar a público, né, galera? Vira a público falar isso, tá? Então eu espero que vocês tenham curtido o vídeo Entra no servidor do Discord lá também para trocar uma ideia Tudo mais Conversar Tem evento Tem coisa Chuchu Beleza, né, galera? Para vocês E também, claro Se inscreva no canal 500 mil inscritos, hein, galera? Eu acredito Eu acredito Eu acredito muito Então ativa o sininho também para você receber mais vídeos insanos como esse E é isso Tamo junto E falou